Olá pessoal, estamos aqui na abertura da 46ª Coro Moda, a mais importante feira e exposição do setor calçadista e dos derivados de couro trabalhado no Brasil. Nos acompanha também nessa visita Eduardo Leite, jovem governador do estado do Rio Grande do Sul, parlamentares, prefeitos, industriais, líderes do setor calçadista no Brasil. E a partir de agora o impulso será maior e o apoio do governo do estado através da sua Secretaria do Desenvolvimento Econômico será dinamizado. Para permitir maior competitividade, melhor participação, mais geração de emprego, mais geração de renda, ajudando o setor calçadista do Brasil como um todo, somando forças para produzir melhor. E um detalhe, sapato do governador produzido em franca.